E aí, manos, tudo certo, tudo beleza com vocês, bem-vindos ao canal Viver Games. Hoje estamos aí no Motor Town, é isso aí. Então, vídeo passado, né, a gente foi em duas fazendas, inclusive a gente foi nessa daqui que eu tô indo agora, tá, entregar produtos, né, pras plantações, usando um novo caminhão. Hoje eu tô com o nosso caminhão aí, que vocês já conhecem bem, né, e vamos pegar aqui alguns produtos pra levar para outras fazendas, né. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos botar bastante carga nele aqui e vamos pra lá, né, vamos carregar e vamos levar pras fazendas que elas estão precisando, beleza? E isso aí, manos, se vocês estão gostando dos vídeos, não se esqueçam, se inscrevam no canal, deixa aquele like pra ajudar, beleza? Preciso muito das inscrições e dos likes de vocês, ajuda pra caramba aí, tá, e aciona o sininho de notificações aí pra receber os vídeos novos que saem. Tá saindo vídeo novo todas as segundas, quartas e sextas-feiras, tá, segundas-feiras o MotorTal, quartas-feiras BNG Drive e sextas-feiras My Summer Car. Aí, uma carga, só temos uma carga? Sério? Caramba, só temos uma carga. Que ruim, hein, eu achei que eu ia bem carregado. Só temos essa carga aqui. Ok. Não vou pegar lá da Porto de Juju, porque é muito longe, né? Não vale muito a pena, não. Mas o que eu vou fazer, então? Já que só tem uma carga daqui, vamos... Meu volante sempre enlouquece quando eu saio de algum negócio usando ele, né? Mas beleza. Vamos pegar uma carga no caminho, então, né? Vamos dar uma olhada aqui. Que deve ter em algum outro lugar. É, esse caminho, pelo visto, aqui não tá apresentando lugares pra gente pegar pra levar pro Porto. Pra fazendas. Uhum. O que eu posso fazer? Eu posso vir aqui antes, ó, pra dar uma olhada. Eu vou dar uma chegada naquela dali. Pra ver se a gente pega alguma outra coisa. É, pra não levar só uma carga. Porque só uma carga é uma viagem meio que perdida. Detalhe, tá? Muito importante sempre amarrar a carga. Mas como eu vou muito perto, eu não vou me dar o trabalho de sair do veículo pra amarrar a carga. E depois ter que entrar de novo. Nós vamos assim mesmo. Não aconselho. Pode sair a carga voando e ter que pagar pra botar a carga de volta no caminhão. Tá, mas eu tô indo. Ó, a carga já se mexeu, ó. Nossa, uma carga no caminhão não dá nem suficiente pra dar peso nele ali. Daqui a pouco já vai pedir sexta. Barbaridade. Achei que o cara ia se jogar pra cima de nós. Sorte que não se jogou. E vamos. Só vai. Aqui a carga vai dançar. Já dançou. Já dançou pro outro lado. Aí. Deixar a carga bem encostada lá. É isso aí. Bora lá então. Tá, galera. Cheguei nessa fazenda aqui que a gente também veio nela no outro vídeo. Vamos ver se agora eu consigo pegar um pouco mais de carga. Né. Opa. Estou errado. Vamos ver. Aeroporto. Ó. Nossa. Fica pro lado inverso. É. Eu corri esse risco, né. Ah. Aqui tem um negócio pra entregar lá na cidade, ó. É. Não tava valendo muito a pena, hein. A gente meio que se deu mal. Bom. Vamos fazer entregas na residência, então. Pelo menos ajuda a pagar o abastecimento, né. Esse aqui e aqui é uma bronca. Fica do outro lado. Nada a ver. Opa. Sumiu. Entrou algum outro aí. Entrou esse aqui, ó. Ah, não. Tá lá. Ó. Esse aqui é ainda. É um outro caminho diferente. Vou pegar. Tem mais um daquele. Vou descartar esses outros aqui, então. Aí eu posso pegar mais desse, ó. Beleza. Peguei mais desse aqui. Aqui eu posso pegar mais ainda? Já peguei? Tá. Acho que eu tô bem lotado aqui, na real, hein. É. Tá parecendo bem lotado. Acho que tá bom por enquanto. É, galera. Nem sempre a gente vai conseguir fazer a entrega do jeito que a gente quer, né. Eu arrisquei vindo aqui totalmente contra a mão do outro caminho, né. É. Basicamente eu teria um prejuízo aqui, né. Não estaria me dando muito bem aqui, não. Mas faz parte. É o risco que eu quis assumir. Vai prender a carga aí? Não? Então vamos subir pra prender. Pronto. Pronto. As cargas estão presas. Aqui parece que é só milho. A plantação só de milho. Beleza, né. Fazer o quê? Cada um, cada um. Agora com a carga presa, sim. Podemos ir rápido. Eita. Esqueci desse detalhe. Ah, deixa eu tirar aquela marcação do mapa. Porque não me serve pra mais nada. Vamos lá. Vamos pegar agora e embalar, né. Ah, vou cortar caminho, né. Andando pelo meio das plantações aí, ó. Ó. Eita. Quase virei. Nossa, danifiquei já a carroceria do bicho. É, brincadeira. Inacreditável. Pronto, galera. Chegamos aqui pra fazer uma entrega um pouquinho diferente do que a gente tá acostumado. Né, eu acho que eu tenho que dar a volta, não. Eu tenho que levar a caixa lá. E agora? Deixa eu descobrir como é que faz essa entrega. Eu realmente, eu não sei. Vamos ver. Ah, é. Apagou, ó. Então eu acho que eu tenho que levar a caixa. E como eu faço pra retirá-la. Retirei. Será que é só essa entrega aqui? Peguei, ó. Vamos levar ali, vamos ver. Olha que legal. Fizemos uma entrega aqui. Poderíamos pegar pedidos aqui também. Aqui é na ida, ó. E já fazer. Ou seja, já fazer entregas e entregas. Várias, 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 várias. Uma atrás da outra. Isso é bem legal. Bem bolado esse esquema. Agora vamos cair fora daqui. Ah, sério que vai bater em cima? Poxa vida. Bom, pelo menos não danificou o caminho, ó. Pelo menos isso. Só que o faltava era causar dano na carroceria, né? Aí. Pra matar. Opa, 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 opa. Temos mais uma entrega ali. Temos mais uma entrega. Mais uma caixinha. Interessante. Ainda bem que eu reparei. Vamos pegar mais uma, então. Vamos subir aqui. Essa daqui. Essa aqui, carga. Aí. Vamos entregar ali. Será que essa daqui também é da ali? Vamos dar uma olhada. Não custa, né? Vai que dê ruim. É, ó. Ainda bem que eu olhei, ó. Pronto. Agora só entregas grandes. É, agora a marcação saiu, ó. Então. Vambora. Vamos que a gente tem chão pela frente, manos. Vamos lá. Galera, esse caminhão. Galera, esse caminhão é tão bom. É tão forte. Que carregado. Com tudo isso aí que vocês estão vendo, a gente já tá 100 km por hora. E isso que a gente tava dentro da cidade. Esse caminhão aqui, ele é muito forte. Muito forte. Ah, mas ele tem o mesmo motor dos outros, tem tudo igual aos outros. Pois é, mas ele anda mais que os outros. E ele carregado ainda, hein. Olha aí. Não cai a velocidade do bicho. Esse aqui anda. Aconselho a vocês. Compre esse cara aqui pra fazer as entregas. Que ele aguenta. Olha só. Baita no caminhão. Ah, muito bom. Muito bom mesmo. Freia, freia, freia. Eita. Aí, galera. Chegamos em mais uma das nossas entregas. Uma fazenda de abóbora. Bem interessante. Será que tem algum carro escondido aqui dentro? Não? Tem nada escondido aí dentro, não. Poderia ter, né? Mas não tem. Vamos dar uma olhada nas entregas que eles disponibilizam pra gente? Então. Sangue no farm fica lá do outro lado. Rancho. Ó, o rancho fica ali, ó. Residência, residência. Tudo lá embaixo. Só que a nossa entrega era lá em cima, né? A gente poderia ir naquela lá, ó. Caramba, eles pagam bem, hein. Vamos. Ué, não consigo pegar a carga. Ah, ela é muito grande. A carga é muito grande. Beleza, né? Vamos fazer o que, né? Tem muito o que fazer. É, grande demais a carga. Opa! Temos uma residência aqui na ida. Vamos pegar, vamos pegar. Duas caixinhas de abóbora. Beleza. Tá. Se não tem mais, não tem, né? Duas caixinhas de abóbora. Eita, deixa o caminhão morrer. Vamos que vamos. Ih, é, não marrei. Arrasar. Não vou amarrar. Não vou descer do caminhão pra amarrar a carga. As cargas vão sendo jogadas pro lado e pro outro. Aí, galera. Chegamos nessa entrega aqui. Fica numa cidadezinha. Que parece ser bem bacana. Cheio de casinha. Bem bonito, ó. Ah, ele tem uma... Ó, aqui tem até uma... Tem umas coisas interessantes aqui, hein? Beleza. Fiz a entrega. Pode ter carro escondido aqui. Mas, beleza. Não é hora de procurar carro escondido. Vamos que a gente tem entregas pra continuar fazendo. Vamos embora lá. Chegamos aqui nessa empresa. Que é onde tá pedindo essa entrega aqui. Vamos largar aqui com eles. E tá feito. É isso aí. Vamos largar o nosso caminhão estacionado aqui. E... Mais pra trás? Aí, agora. Ele pegou no estacionamento. Beleza. Desliga o cara. Puxa o freio de mão. E desce. Beleza. É isso aí, galera. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueçam. Deixa aquele likezão, beleza? Se inscreva no canal. Valeu. E até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.